Música 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 Já começou Bom que já começa com o som, véi Aí, começou Vai, véi, tá gravando Mais um vídeo aqui na Playz Nós vamos dar um rolê de long, bó Gente, não pegou meu long, véi Era pra tá filmando? Ou, tô fazendo aula de autoescola até a hora Quem pode perguntar aí que eu sei Se tirar o motor a roda gira melhor Eu vi lá na autoescola Olha o tanto de coisa aqui na tela Consigo desdefinir tudo, tipo ISO 800 Legislação, certeza Música 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 Tchau. E aí, os caras arrancaram o meu chinelo e jogaram na pista ali, não sei se vai dar pra ver. Olha lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí